Olá! Boa tarde! Vamos esperar todos aparecerem aqui. Enquanto isso, a gente fixa comentário. Vamos fixar o comentário. Eu odeio fazer isso, porque o dedo... Ó, calma aí. Foi. Gente, boa tarde! Eu sou a Rafa Ferraz, locutora da Nova Brasil FM. A gente tenta escrever enquanto fala ao mesmo tempo, porque eu preciso fixar um comentário aqui sobre a nossa live de hoje. Então, vamos lá. Quer um oferecimento do Shopping Eldorado? Shopping Eldorado oferece... Tem que botar direitinho. Oferece... Projeto... Projeto... Eu tô botando em caixa alta. Oferece agora projeto Nova Brasil em casa. Ah, agora vai ficar em caixa alta, gente, porque digitar isso aqui, vocês sabem como achar. Brasil em casa... É quase uma bíblia, gente. Em casa... Com... Fernanda Takay, que já vai entrar aqui com a gente. Vou fixar o comentário. Deixa eu ver. Shopping Eldorado oferece projeto Nova Brasil em casa com Fernanda Takay. Isso, muito bem. Entrou. Tudo bem, meus amores? Então, bora. Então, bora. Cadê a... Então, deixa eu já falando. Enquanto a Fernanda não entra, enquanto vocês vão entrando aqui pra gente fazer uma live bem bonita, só pra dizer que é o Projeto Nova Brasil em casa, um oferecimento do Shopping Eldorado. Primeiro ok. Ih, gente, mas antes disso, deixa eu ficar mudo agora, porque a gente vai conectar com todas as redes sociais da rádio. Então, só um minutinho. Pode falar? Gente, eu pedi pra ficar muda na live, eu acho... É porque, assim, vocês não sabem, mas estamos no Instagram, Facebook da rádio, YouTube da rádio, Twitter da rádio, novabrasilfm.com.br E aí, a gente tem que conectar em todas as redes. Então, vamos dar recadinhos. Como eu falei, é um oferecimento do Shopping Eldorado. Como a gente tá no meio de uma pandemia, isolamento social, os shoppings não estão funcionando, pra gente não ficar sem comprar, espero que a gente tenha dinheiro pra fazer isso, o que a gente faz? O Shopping Eldorado fez uma coisa muito legal. É o sistema drive-thru do shopping. Aquele sistema que você vai comprar, por exemplo, uma comida, que você não sai do carro, só que nesse caso, você vai lá pra pegar as suas compras do shopping. Então, você entra no site do Shopping Eldorado, ou nas redes sociais do Shopping Eldorado. Você vai escolher a sua loja, a loja que você quer comprar, que você precisa comprar. Daí, você vai saber qual é o WhatsApp da loja. Então, é pelo WhatsApp que você vai fazer essa compra. E aí, quando tudo estiver direitinho, finalizado, você vai pegar o seu carro e vai lá no Shopping Eldorado, de carro, sem precisar sair do carro, e você pega o que você comprou. Beleza? É esse, então, Shopping Eldorado. Viva o encontro, sem sair de casa, com as melhores lives do Brasil. Eu que tô falando, no Brasil. Cadê Fernanda? Eu não vi se Fernanda entrou já. Será que já? Vamos ver aqui. Ó, o Shopping Eldorado tá aqui com a gente. Um beijo. Boa tarde pra vocês. Deixa eu ver se Fernanda já entrou aqui. Fernanda, tá cá. Cadê você? É porque quando tem muita gente aqui na live, o mais legal é que a Fernanda peça... Aqui, tá aqui. Achei. 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 Vamos aguardar. Um beijo, Fábio de Hamburgo. Fernanda! Aí, o que achamos? Vocês estão me ouvindo? Porque geralmente eu faço de fone, mas hoje eu tive que apoiar aqui num negócio que não dá pra encaixar o fone. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então tá ótimo. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Rafa, a locutora, apresentadora da rádio. Prazer falar com você. Tudo bom, Rafa? Que joia. Tudo bem. As duas, cabelo curto, ó. Nós estamos combinando pro mesmo lado ainda, hein? Obrigada pela sua presença aqui com a gente, na Nova Brasil em Casa, nesse momento tão conturbado que a gente tá vivendo, de tantas lives, né? Você tem acompanhado muitas lives? Ô, Rafa, eu não acompanhei tantas, porque eu tô gravando um disco em casa, né? Então, assim, a gente tem uma rotina aqui de trabalho quase que normal, né? O que não tá normal é que a gente não sabe fazer show, mas como a gente tem estúdio em casa e eu gravo com o John, de manhã a gente toma café e tudo, vai pro estúdio, gravo, tem mixagem pra fazer. Então, tô gravando só eu e ele aqui. Então, eu não acompanhei tantas lives, não. Mas eu sei que tem... Às vezes eu entro, assim, no Insta pra ver, tem um monte de gente pra gente, né? É, muita gente ao mesmo tempo. Eu acho legal, assim, assim como a rádio. A rádio faz muita companhia, né? Pra pessoa ser... É, o rádio, é. Então, aí, imagina as lives também, né? Você também vai checar suas redes sociais, ou de repente tem alguém que você gosta muito fazendo uma transmissão. E você... No momento, sabe? Quando começou essa coisa e todo mundo descobriu que dava pra gente se manter conectado, fazendo lives, você sabe que eu, Rafaela, pessoalmente, tive a sensação de um excesso de informação e não saber lidar com tanta oferta de... Porque você... É curso, é entretenimento, é o que você precisar. E eu fiquei um pouco... Eu quase falei, vou sair do Instagram, então não tô aguentando, não tô dando conta de tudo. E aí eu tava lendo que você é um pouco mais moderada nas suas redes sociais de uma maneira geral. Aí vem essa pandemia, esse isolamento que obriga a gente a ficar em casa. E na área da música, aliás, na área do entretenimento, as pessoas estão precisando, de fato, estar presentes na internet, nas suas redes sociais. Como é que você tá lidando com isso? Você efetivamente, enquanto artista? É, eu tenho... Eu gosto muito das redes, mas assim, eu sou bem mais... Eu sou mais relaxada no sentido de relax, relaxada, não gosto de qualquer coisa, não. Eu gosto muito de fotografia, eu tento fazer um... Comunicar, assim, o Instagram, por exemplo, que é uma rede visual, né? Por natureza, assim, eu gosto bastante, acho que é a minha preferida. Mas eu não mudei o meu ritmo, não, sabe? Durante a pandemia, assim, eu continuei no meu ritmo de postar uma foto por dia, duas fotos, replicar algumas coisas que eu acho relevantes pra gente, né? Pros brasileiros, assim, pra mim, coisas que me interessam. Mas eu tenho a noção que tem essa lacuna. Como a gente não tá se encontrando pessoalmente, realmente com o nosso público, eu imagino que eles fiquem querendo um pouquinho de notícia, um pouquinho a mais, né? Fica todo mundo muito carente, eu acho, né? Nesse momento. A gente fica carente de tudo, de afeto, de trabalho, de tudo, né? Receita, né? Também, né? Todo mundo, muita gente parou de trabalhar e muita gente teve gastos diminuídos, né? A receita diminuída. Tá todo mundo no marco, isso a gente não pode nem ficar se questionando muito, não. Mas eu acho que existe um tipo de afeto na rede que a gente acompanha, de quem a gente gosta e quem gosta da gente, também que é muito importante. Então, por isso que é bom de vez em quando dar um alô e vir mostrar alguma coisa, né? E mostrar que a gente tá bem, tá? Tem dias que acho que, tem dias que todo mundo fica um pouco assim, puxa vida, né? Você chegou a fazer uma live sua e também o Pato Ful? Teve? Porque eu tava vendo uma agenda de vocês. Rolou essa live? Teve uma live me e do John. É. Com repertório autoral do Pato Ful. Faz mais de um mês, tá? Acho que faz um mês e pouquinho, assim. E foi muito legal, assim, o retorno das pessoas porque a gente escolheu um repertório que não era só sucesso, sabe? A gente pegou músicas que... Só quem é fã mesmo, tem disco, vai conhecer. E é gostoso ver as pessoas cantando, cantando, cantando junto com a gente, assim, sabe? A gente cantando e vir e vir os comentários. E depois, muita gente falou, pô, nem pensava que vocês fossem escolher essa música. Uma música de cada dia que a gente tem. E é difícil, né? Porque todo disco tem uma música que foi mais conhecida. Ou duas ou três. Tem disco, nós, tem três, quatro músicas que foram muito conhecidas. E aí, você deixa fora um grande sucesso de fora pra mostrar um lado B. Mas sabe que tem? Que a gente gosta e tem gente também que tá lá do outro lado que gosta. Faz diferença. Você vai cantar pra gente? Ué, eu tô aqui, ó. Trouxe um toquezinho aqui. Curiosidade, ó, pra quem tá aí. Eu acho que esse momento é um momento quase... É bem íntimo, né? Tô aqui, ó. Tô na minha casa, tô pertinho, pertinho. Esse violão aqui é o meu primeiro violão da vida que eu tenho desde os nove anos. Tira! É um violão super antigo, mas é aquele violão macio. Quase todas as músicas que eu fiz... Acho que quase tudo que eu fiz, todas as músicas que eu fiz, eu fiz nesse violão aqui. É demais! E aí, também gostei do cenário que você tá aí. É na sua casa. Ó, tem que falar, né? Coisa bonita. É um papel de parede de Mandacaru. Ai, que lindo! É de uma artista brasileira que se chama Joana Lira. Ela é de Pernambuco, de Recife, mora em São Paulo. E ela faz essas coisas, trabalhos lindos. Tem um trabalho muito bacana, uma linguagem muito brasileira, sabe? Eu me apaixonei por ele e coloquei aqui no quarto. Dá uma coisa... Ah, tá lindo! Então, já que você pegou nesse violão, que tem uma história, uma baita história, junto com você, canta um pouquinho pra gente agora. Então, pois é, eu fico... Tem muita coisa que eu não toco faz tempo, né? Porque eu tava numa turnê que era de canções do Tom Jobim. E eu nunca... É, eu não posso falar de tudo isso. É, nessa turnê eu não toco, mas eu escolhi... Ó, vamos pegar... Bom, uma música que combina com esse momento aqui da gente se fazendo companhia, né? Tá. Então, quem tá aí do lado pode cantar comigo. E a Doce Companhia é uma canção da Julieta Venegas que tem uma versão em português que eu fiz. Tá. Hoje eu não quero silêncio Não quero nada mudar Quero ficar bem tranquila E saborear Esta paz Tenho um momento de calma Eu sinto o peso ceder O emaranhado da vida Já desfiz Sei porquê Nada que venha de fora Vai me fazer mais feliz Como sentir os teus olhos Tranquilos Sou a doce companhia Não me canso de querer Me sinto ressuscitada Perto de você Sua doce companhia Não me canso de querer Me sinto ressuscitada Perto de você Fico de longe esperando A hora em que vou te ver Em suas mãos eu me entrego Me rendi A você Eu já não tenho resposta Nem esperava encontrar Meu coração tão cansado Não queria sequer tentar Nada que venha de fora Vai me fazer mais feliz Como sentir os teus olhos Tranquilos Sobre mim Me sinto florescer Sua doce companhia Não me canso de querer Me sinto ressuscitada Perto de você Sua doce companhia Não me canso de querer Me sinto ressuscitada Me sinto ressuscitada Perto de você Sua doce companhia Sua doce companhia Doce companhia Sua doce companhia Sua doce companhia Aplausos O violão apareceu um pouquinho aqui Parece que eu tô tocando nada Tá nada Difícil de botar tudo nada O próximo eu vou tocar assim Bem assim Quase igual violino aqui Toca bem assim Que é estranho Mas bom, a gente tá se virando Só tem um espaço Tá ótimo O pessoal tá aqui apaixonado Mas uma coisa recorrente Que voz doce que a Fernanda tem Que voz é essa A gente ama essa voz Tiveram dois comentários aqui Gente, a Fernanda não envelhece Gente, a cara tá me dizendo O que ela faz pra ter essa pele Fernanda O que você faz? Sabe o Instagram? Tem um negócio que chama assim Filtro Eu podia até botar um também Ah, mas você não tá com filtro nada aqui Para Não, é filtro mesmo É o filtro da vida Ah, é o filtro da vida Olha só Vocês veem a gente só assim De longe, né? Quando chega perto Você vê Não, ela tem a idade que tem mesmo E mostra também Nossa trajetória Tá tudo bem, né? Eu acho que Você tá feliz com todas as idades Que você tem Ó, tô tentando me arrumar aqui Tá, se cair Que tiver barulho Que coisa, uma luz Fernanda Vamos lá A gente No início Você já até falou Que tá gravando um álbum Então a gente já sabe Que tem um álbum por aí Não sabemos se ainda Estaremos em isolamento Ou não, né? E Eu acho Estar em isolamento ainda Eu acho Então já estamos lá O forninho já tá quase pronto É isso? Ele tá quase pronto Na verdade Eu acho que esse disco Ele sai agora em julho já Daqui a um mês Uau, é Provavelmente estaremos em isolamento A gente não sabe se total Assim, ainda tão agressivo Mas estaremos ainda Nos recuperando Mas você no início do mês Lançou um single Não foi no início do mês Que é o Terra Plana Eu queria que você falasse Porque eu tava ouvindo a música Antes de vir pra cá E sei que é uma composição do John Produção dele também E que é uma coisa de você De uma fala pra filha de vocês Quantos anos tem a Nina já? A Nina tem 16 16 anos Hoje, curiosamente Lá no Instagram do Patoful Nas redes Vocês podem ver A gente postou Um vídeo Quando ela tava com 6 anos Quando a gente fez Aquela primeira música O Primavera Do Música de Brinquedo 1 Sim Então você vai Você pode olhar lá Do toquinho que ela Ela e a Mariana Ali Bem novinhas Cantando Eu acho que ela é maior que eu, né? Então assim O tempo é Ainda mais assim Acompanhando na internet As pessoas falam comigo Nossa, a filha tá desse tamanho Já, tá desse tamanho Fica longe, né? Mas os filhos vão crescendo E aí tem esse vídeo Até os ouvintes aí Da Nova Brasil Depois dá uma visitadinha Pra ver que fofinho Dá até saudade, sabe? A gente fez Terra Plana É mesmo no momento Essa música A história dela Assim, no ano passado No final do ano passado John fez essa canção E deu de presente pra Nina Fez ele cantando a música Mas ele não gosta muito De détectar, né? Aí ele me deu a música Pra eu gravar E no fim A gente libera essa música Pra todo mundo Acho que é muito significativa E curiosamente Por coincidência A gente acabou lançando No meio da pandemia Mas esse assunto De terra plana já está rondando A nossa vida E já faz um tempo que é meio absurdo E aí é um jeito da gente Eu acho que essa música A letra dela Até mesmo os terraplanistas podem cantar Porque ela não é uma coisa Não é uma música que é para você brigar É justamente para você Acorda Ainda dá tempo de contar a verdade Para as pessoas que a terra é redonda E que a ciência avança E que a gente não pode voltar atrás Acho que a gente tem que valorizar Tudo que a gente conquistou Como humanidade Ainda falta tanta coisa Não vamos voltar nesse assunto que a terra é plana Então a terra plana é meio que assim Uma sacudida Mas muito educada A gente cansou de brigar A gente está brigando há tanto tempo A gente continua brigando com a ciência Então é engraçado Nesse momento Além da terra plana Da questão da saúde A gente está brigando com a ciência Algumas pessoas Não confiando tanto na ciência Então a música também Vem para falar Vocês pretendem fazer um lyric video? Lyric video seria Quando a letra da música vai aparecendo Para a galera que não sabe E que eu li alguma coisa que você quer fazer E assim, bem direto e reto Dizendo as verdades Olha gente, a ciência está aí A arte está aí Precisa existir Tem, então Esse vídeo está pronto Você pode assistir Ele foi feito A gente tomou umas imagens O John fez uma edição de imagens que a NASA tem Gera e deixa Todo mundo pode usar essas imagens A gente dá o crédito Tanto que você vai assistir o clipe E tem a letra da música passando Assim Acompanhando a curvatura da Ficou bem bonito E você vê que a Terra Faz uma viagem Na estação espacial mesmo As imagens são da estação espacial E aí você vai viajando pela Terra E a música vai acontecendo E a música além de falar dessa coisa Da ciência da terra plana Tudo Ela fala muito das nossas incertezas De como a gente cria os filhos Como eles vão Como vai ser a vida para eles Todo mundo fica muito inseguro A gente fica inseguro com a nossa própria vida Mas também para as pessoas que estão vindo A gente não tem nem como saber Porque o avanço da tecnologia E de tudo é tão rápido Como é que você cria um filho hoje Para um futuro E a gente nem faz ideia Talvez esteja muito distante Do que a gente vive hoje Pelo avanço tão grande de tecnologia De tudo Exatamente Então ela tem exatamente Esse auto-questionamento também E fala do tempo passando Da gente ficando mais velho Ficar velho tem as coisas muito boas Acúmulo de conhecimento De experiência e tudo Mas tem a falência Falência Estou exagerando Mas o nosso corpo não é o mesmo Quando você fica doente é mais difícil Você nunca sabe Se você vai ser de novo Com a pessoa Fisicamente falando Então ela fala disso tudo Fala disso tudo Tiveram dois momentos assim da música Que uma que é quando a letra fala sobre Errar Querendo acertar Que eu acho que isso define o que é Mãe e pai Mãe e pai Querendo acertar Vão errar E quando você fala também Mesmo tendo medo Você deve se arriscar Eu acredito muito nisso Porque coragem Não é ausência de medo É você ter medo e ir com medo É verdade Você não pode se paralisar Você realmente tem que dar uns saltos de vez em quando E mesmo para saber até que você é capaz das coisas Quantas vezes você deixa de fazer Não aceita alguns convites porque você acha Não, acho que eu não vou conseguir Então realmente o falhar é muito ruim Você não precisa Ah, vou fazer isso aí Não consegui fazer Mas quando você consegue também Aí você olha Poxa, olha só isso Que bacana Que nova etapa da minha vida Que pode acontecer Tem bem esse pensamento Então já falamos que vem álbum novo aí Em breve, em um mês Já falamos de Terra Plana Vamos tocar mais um pouquinho de música Para a gente continuar falando Conversando Você quer? Eu a primeira vez Eu nunca toquei Terra Plana Então eu vou explicar para você Eu não sei Sim, é linda Quer? Quer, gente? Queremos, ó Desculpa aí, não tá Vamos ver Deixa eu tentar ver se o violão aparece mais um pouquinho Não quer ficar em pé? Ah, mas ele vai cortar só Não, vamos ver Vamos ver Se eu disser Que mesmo tendo medo Você deve se arriscar Será que você vai se machucar? E se alguém te contar Que a Terra é plana E que não dá para o espaço viajar Será que você vai acreditar? Não pode ser? Não pode ser Onde é que... Como é que isso foi acontecer? Se eu disser Se eu disser Que mesmo tendo errado Eu quero sempre acertar Será que você vai me perdoar? Se o vento me derrubar Pra longe dos teus olhos Sem que eu possa te abraçar Prometa que você vai se machucar Eu sei que já pode ser É meio difícil envelhecer E o mundo vai te ensinar O que eu não sei Que linda a música Que presente lindo que a Nina ganhou Obrigada Agora apareceu um pouquinho de violão, né, gente? Melhor, né? Apareceu Tem gente dizendo que está travando um pouquinho Parece que corta Tem uma coisa que quando... Não sei se Quando um fala Automaticamente O Instagram Ele silencia um pouco Da voz do outro, né? Não sei se o fato de O violão junto com a voz Um fica silenciando o outro Eu não sei Se de repente com o fone Ficaria melhor Mas ok Deu pra gente ouvir É, não sei também Não sei todos os mistérios Da tecnologia, não Mas... Fernanda Como é que você acha Que fica esse mundo Pós-pandemia Falando principalmente Da indústria musical O que que veio Pra ficar O que que não... Assim, eu acho que Se tivesse bola de cristal Mas assim O que que você pensa? O que que veio pra ficar? O que que talvez Não vá funcionar mais? Eu acho que a coisa de show Acho que todo mundo Quer estar junto Isso nunca vai terminar Mas será que essas lives Essa outra maneira De se... Do artista estar em contato Com o seu fã Será que isso mudou Efetivamente? Nossa, se a gente for Ficar sem show Pro resto da vida Vai ser... Não, não, não Vai ser engraçado Cantar com os braços Pra ser Vai chorar A experiência de show Ao vivo Assim, acho que Ela é insubstituível, né? Tomara que De alguma forma A gente retome Esse tipo de atividade Esse contato Hoje mais próximo De todo mundo, né? Não só na música Assim, todos os escritórios Estão funcionando De forma diferente, né? Eu não sei Eu não sei Como é que vai ser Realmente eu não sei Como é que vai ser O ritmo Quando tudo Se é que vai voltar Ao mesmo ritmo De antes, assim Eu acho que todo mundo Arrumou mais trabalho Pra fazer Assim, mais jeito De se aproximar Só que É uma questão Até os próprios artistas Tem Não só os artistas Mas todo mundo Que trabalha com Espetáculos, né? Assim, hoje Toda É cenógrafo Iluminador Hold Como fazer Essas pessoas Continuarem A viver Da profissão Delas, né? É complicado Você Pensar Que você vai ficar No plano Esse plano Virtual Mas e a vida real, né? E o carrinho Do supermercado De cada um É substituível, né? Se tivesse jeito De todo mundo Conseguir viver Bem Confortavelmente Com conforto Nas suas Respetivas Profissões É sempre Bem-vinda A tecnologia É sempre Bem-vinda, né? Mas a gente não sabe Realmente eu não sei Também Eu tô igual Todo mundo Tentando Cada dia Fazer alguma coisa Pra quem trabalha Indo assim Fisicamente Que não com arte Mas muitas reuniões Que podem ser feitas De casa Gente que de repente Não precisa enfrentar Trânsito De uma, duas horas Revisar o home office Com a ida Ao trabalho Talvez isso seja uma coisa Que eu acho que Muita gente vai levar Misturar o contato Mas também Ficar em casa E economizar trânsito E tempo perdido, né? É, tem esse lado também As pessoas estão Aprendendo a fazer isso, né? Mas pra trabalhar em casa A gente trabalha muito em casa, né? Essa coisa de gravar Quantas vezes Mas Tem que ter muita disciplina, né? Você tem que ter muito Você tem que fazer o horário Você tem que fazer os combinados Com a família E se arruma pra compor Entrar no estúdio Ou vai de pijama Sem escovar o dente Essas coisas assim Pijama não chega tanto, né? Mas de chinelo sempre Eu me pego as vezes De pijama na metade do dia Eu falei Ih, ficou Agora já falta outra metade Vou ficar também Olha É Pijama Pijama é bem confortável mesmo Mas assim É bom tirar o pijama Pra ir pro estúdio Eu queria fazer Estão pedindo música aqui Estão pedindo música Mas Então música Porque depois eu quero falar Da sua Do seu flerte Com a Bossa Nova Hum Peraí, tá Mas aí Vou pensar aqui Que eu vou Eu sei Vou tocar uma música Que eu sei que topou muito aí Na Novo Brasil Boa Né? Que aí o pessoal vai saber cantar O pessoal pede Taca a música Canta Canta Eu quero ver vocês cantando aí Você não pode Só você que não pode cantar Você tem que ficar Eu posso É Se não Eu não posso Se não dá belê Entendo Eu entendo Eu sei que você quer participar Mas Eu fico aqui Vamos ver se eu vou lembrar Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente Por favor Sobre a ela pra contar Que o meu coração se partiu Chuva Chuva Trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Me deixar triste assim O ritmo dos pintos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Dela que me chorar Chuva Chuva Trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pintos ao cair no chão Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva Trago meu amor Chove chuva Trago meu amor Oh chuva Trago meu amor Chove chuva Trago meu amor Se eu pudesse mostrar A nossa produtora aqui Só aqui É Denise que tá aí? Denise Eu imagino Vou dar um beijo Nada Beijo pra você Denise Fernanda A gente tá ouvindo essa voz doce Que todo mundo fala E eu falei do flerte Do seu peixe com a bossa nova E eu lembrei também Que rock in Rio Até metálica Patufu Tava lá Você entrou no papo E aí eu falo Gente Essa mulher Passa pelo bossa nova Pop rock O heavy metal Queria que você falasse um pouco Desse flerte com amor Uma bossa nova Porque o seu primeiro álbum solo Foi cantando Nara Leão O último 2018 com depois De 2019 Você fez uma vida ao vivo Foi uma homenagem a Tom Jobim Que os nomes são Onde brilhem os olhos seus Foi da Nara E o Tom Datakai Uma homenagem a Tom E também Você gravou com o Andy Summers Que é o guitarrista do The Police E também foi uma coisa com o bossa Porque ele também tem um A música dele flerta um pouco com a bossa Com o jazz Enfim Conta pra gente aí Você entrou por escolha própria Ou aconteceu E aí você foi se apaixonando pela bossa Não tem Eu tenho Eu escuto bossa nova Desde pequenininha Assim Aqui em casa Quer dizer Na casa Eu morava com meus pais Mas Uma das primeiras canções Que eu fiz Que tá até no terceiro disco Do Pato Ful Que se chama Nuvens É uma bossa nova Ela foi feita assim Ah, eu vou tentar fazer uma bossa nova Tentei fazer uma musiquinha E Quando eu fiz o disco Dedicado à Nara Eu peguei Tem canções de bossa nova lá Mas não Mas tem também Tudo que ela gravou Mas ela é uma cantora Que é identificada Se todo mundo fala Ah, a música da bossa nova A Nara Muito importante A gente tem a informação Como ouvinte, sabe De escutar Gostar muito do tipo de voz Do jeito que ela canta Que ela canta Que tá cantando até hoje, né Ela não tá aqui mais pra gente Mas tá cantando até hoje É E E acho que a bossa nova Ela faz Faz muito parte Da minha vida de ouvinte Quando Eu fui gravar Esse disco da Nara Conheci o Menescal Pessoalmente Ele Fez até uma Guitarra em Sensatez Fez uma participação Nesse disco O Andy Summers Ele chegou O Andy Summers Me conheceu Porque Ele ouviu Ouviu a minha gravação Com o Menescal E aí um dia No Rio de Janeiro Ele me chamou pra ir Tocar Cantar com ele Justamente em Sensatez Os dois tocando o violão E aí ele gostou De uma voz Achou que eu tinha A ver com Com o que seria Uma voz De bossa nova Moderna Ele tinha canções Autorais Que ele Todas Muito inspiradas Pela música brasileira E aí ele me chamou Pra gravar Eu fui Para a Califórnia Né garota Eu fui para a Califórnia Garota Tá ótimo E foi uma experiência Muito boa também Bem Poxa Imagina Quando que eu ia pensar Quando eu estava lá Na minha adolescência Cantando Músicas do Durandurand The Cure Police Que eu ia um dia Ó Cantei com Durandurand E gravei um disco Com É Quase inacreditável Assim pra mim Como fã A gente é fã também Eu canto Mas eu sou super fã Das pessoas Agora você vê O tanto que a música brasileira Ela é É importante Né Porque ela Influencia Gente Do mundo inteiro De vários estilos Diferentes Do pop rock Jazz Até Já que você me deu Esse gancho aí De tanta coisa O que que tem Numa playlist musical Sua hoje O que que você Tá ouvindo hoje Quem tá lá Que artistas são esses Nossa Bom Eu tô ouvindo Vou te falar Vou falar Hoje Atualmente Eu tô tentando Ouvir As mixagens Que eu tô fazendo Do disco Do disco Novo A gente tá fazendo Não Mas tem É A Nina A Nina Por exemplo Ela gosta de uma coisa Ela fica me mostrando Né Uns sons também Umas bandas japonesas Que ela Que ela ouve De anime Então Tem uma banda Que ela me mostrou Que eu não conhecia Que é o Maximum De Hermon Não conhecia Ela falou Mãe Escuta isso aqui É uma banda bem Faz umas coisas bem malucas Eu falei Nossa Mas você sabe Que o Pato Fu Ah no começo Fazia umas coisas Bem louconas Assim Todo mundo falava Nossa Que banda estranha Lançou um disco Chamada Rota Música E continuar E são 28 anos Lançando projetos Música de brinquedo Música de brinquedo Lançando disso As vezes só Com músicas nossas Investindo em tecnologia Em convidar gente diferente Para cantar com a gente Cantar em outros idiomas Essas coisas assim São 18 álbuns lançados São 18 álbuns lançados Que eu imagino Carreira Sol Junto com o Pato Fu 7 DVDs 4 discos de ouro 4 livros publicados Que a gente acabou Não falando disso Crônica Livro infantil Também Tem também Tem também Livro infantil Ganhou o prêmio Jabuti Recentemente Que é o prêmio mais importante Literário que a gente tem No Brasil Fernanda Takay Que bom né Que vergonha Ah Deixa pra lá Deixa pra lá Eu tenho que dizer Que a gente já está chegando No final da nossa live Eu queria terminar Com uma Passou rápido Passa rápido demais Nossa senhora Nossa senhora Se deixar aqui Com uma prosa Um pãozinho de queijo Fernanda Pãozinho de queijo Pô tem que pedir Pra o John Faz um pão de queijo Aí Ah tá longe Eu gosto De uma prosa Fernanda Se deixar Eu ficava duas horas Aqui conversando com você Mas Eu quero que você Vai fazer uma pergunta Assim ó Seus sonhos E seus medos E aí A gente encerra com música Nossa Que coisa difícil Rafa Meu sonho Meu sonho É que a gente possa É Em breve Poder Estar com quem A gente gosta De novo Minha mãe Mora aqui em Belo Horizonte Mas ela está lá Na casinha dela Protegida Tudo Eu espero que Eu acho que Essa pandemia Veio mostrar O tanto que Muita gente Tem tudo E está Beleza E o tanto de gente Que não tinha nada Que vivia todo dia Um pouco Para ganhar O outro dia Para viver Estar em uma situação Totalmente desprotegida A gente não pode deixar Nós somos humanos Tem que olhar para o outro E falar assim Você não pode ficar Desse jeito que você está Não pode chegar nisso Que numa situação dessa As pessoas fiquem Completamente desabrigadas Completamente A merced É um azar Nem vou falar É um azar Porque é um azar A gente ter tanta riqueza No mundo E ser tão desigual Então tomara que Nesse retorno De alguma forma Esteja um pensamento Coletivo mais forte Ainda para poder Você acredita Que a gente aprende Alguma coisa com isso? Que o seu humano Aprende? Vai ter que aprender, né? Por favor Por favor Eu vou tentar Vou fazer minha parte Vou tentar fazer minha parte Cada vez mais Então deixa o medo Para lá Deixa o medo Deixa o medo Para lá Não, tem medo Tem medo Acho que medo O meu medo maior ainda É de barata Olha o que eu pensei isso É nojo A gente tem medo Ou a gente tem nojo É nojo É nojo Eu tenho nojo Eu tenho o irque Daquele barulhinho Da barata, né? Eu tenho aquele esqueminha De na hora que vai matar a barata Dar um grito Para não ver o crack Mas não funciona Não, é muito nojento É muito nojento Deixa eu te contar Nem te contar Uma vez Rapidinho Eu estava no transporte Eu estava no ônibus E aí tinha uma barata De barriga para cima Meio que A vida dela Ela não ia viver mais Ela estava sofrendo E eu estava no dilema De matar ela logo Para acabar com o sofrimento Ou não ter coragem Ou não ter coragem De matar Eu sou louca Não devia matar nada Mas às vezes O instinto nosso De Ai, mas eu não vou barata E você Ela não vai morrer Eu estava sofrendo ali Mas enfim Terminamos a live de hoje Falando de barata Olha só Eu vou trabalhar a minha relação Com as baratas Para não ter que matá-las Álbum novo então Julho, né? Julho Julho Mas em breve Em breve Sai um single novo Ah, outro single Sai um single novo Maravilha Ô, Rafa Eu vou terminar Já que tem tanta gente Claro, muita gente Que me acompanha Acompanha Porque acompanha o Pato Ful Então é uma música Que é minha Mas é do repertório Do Pato Ful Em homenagem A Aos ouvintes Que acompanham o Pato Ful Há mais tempo que eu, né? Porque é uma que Também Tá bom? Tá Então já te agradeço Aqui também Antes da gente Encerrar A gente Agradeço muito A presença Obrigada Por fazer parte Da nossa música brasileira Também Participar aqui Desse bate-papo Com a gente Obrigada Obrigada a todo mundo Que tava com a gente aí Nessa tarde friozinha Tá frio aí, né? Tá frio Eu só tô um pouquinho mais aqui Você tem que ter a luz aqui Mas tá frio em São Paulo Vamos lá Olha, não sou daqui Me diga onde estou Não atendo A sua nada O que me faça ser Quem sou Mas sem parar Pra pensar Se não consigo Pistas pra me achar Nunca sei o que se passa Com as manias do lugar Porque sempre parto antes E comece a gostar De ser igual Qualquer um Me sentir mais uma peça No final Cometendo um erro Bobo desse mal Na verdade Continuo Sob mesma condição Distraindo a verdade Enganando o coração Pelas minhas trilhas Você perde a direção Não há placa Não há placa Nem pessoas Informando aonde vão Penso outra vez Estou sem meus amigos E retomo a porta aberta Dos erigões Na verdade Continuo Sob a mesma condição Distraindo a verdade Enganando o coração Na verdade Continuo Sob a mesma condição Distraindo a verdade Enganando o coração Ah, que linda! Que bom encerrar essa tarde Com você aqui Com essa voz doce Com essas músicas doces também E que trazem um afago Um morninho Um quentinho Para o nosso coração Obrigada Obrigada a todo mundo Adorei Um beijo grande Beijinhos Tchau Tchau Calma aqui Mover Fernanda Takai Porque a gente Calma aí Que a gente continua aqui Gente, muito obrigada Pela presença de vocês Para quem Eu vi que tem gente Que fala Ah, cheguei agora Cheguei tarde Vai ficar salvo Lá no Instagram Da Nova Brasil FM Já já a gente já sobe Para você acompanhar Toda a live Com a Fernanda Takai Esse foi o Nova Brasil em Casa Um oferecimento Do Shopping Eldorado Vocês estão vendo aqui Que eles estão apoiando a gente Para fazer isso Então vou até dar um recadinho Do Shopping Eldorado Que é o seguinte A gente está nesse isolamento A gente não consegue sair Para ir nas lojas Comprar A gente não pode Mas o Shopping Eldorado Resolveu fazer uma coisa Muito legal Que é uma espécie de drive-thru Uma espécie não É um drive-thru Porque você faz as compras Pelo WhatsApp das lojas Então o que você tem que fazer? Você entra no site Do Shopping Eldorado Ou nas redes sociais Escolhe a loja que você quer Fazer alguma compra E aí você vai Lá tem o WhatsApp Dessa loja Você vai comprar O que você precisa comprar Finalizando tudo É só pegar seu carro Chega lá no Shopping Eldorado E você pega As suas compras Sem precisar sair do carro Tá bom? Esse é o Shopping Eldorado Viva o encontro Sem sair de casa Com as melhores lives Muito obrigada Eu sou a Rafa Ferraz Locutora aqui da Nova Brasil Te encontro em breve Numa outra live Um beijo grande Um beijo pra Fernanda Obrigada Tchau, gente